Bora trabalhar, meu povo, meus lindios, minhas lindias do meu coração! Vamos falar agora sobre continente africano, características naturais. Como será que é a natureza do continente africano? Fica a dica, uma das mais exuberantes desse planeta, hein? Então, bora lá! Olha aí, primeiro vamos analisar quem é o continente africano, formado por mais de 54 países, sendo mais de 100 etnias componentes. Vamos falar das etnias numa próxima aula. Etnia igual cultura, povos, unidades culturais, sociedades culturais. Bom, a gente então não vai falar de etnias, mas aí contextualizando. Mais de 100 etnias em 54 países. Um continente enorme, com uma área imensa, extremamente biodiverso, e biodiverso em termos culturais também. Dá uma olhadinha aí, características gerais das dimensões continentais. O ponto extremo norte fica na Tunísia, chama Cabo Branco. E o ponto extremo sul fica na África do Sul, lá na região do Cabo das Agulhas. São 8 mil quilômetros em linha reta, quase o dobro do tamanho do Brasil, hein? Pois é, continente enorme, né? No lado oeste, temos Cabo Verde, no Senegal. E no leste, lá na Somália, Gardafuí. São os pontos extremos oeste e leste, perfazendo uma distância de 7.500 quilômetros em linha reta. Bom, essas dimensões continentais traz para a África, o continente africano, uma natureza também extremamente exuberante e muito diversificada. Nós vemos aí nessas imagens de apresentação aspectos naturais que colocam aí desertos, o Monte Kilimanjaro, aqui numa foto com a perspectiva da savana, queda d'água do rio Zambezi, e aqui uma região de savana marroquina, estepe e savana marroquina. Então a gente percebe aí uma diversidade extremamente grande que tem características didáticas de estudo muito bem próprias, específicas, particulares. A gente estuda os aspectos físicos da África entendendo que ele é um continente simétrico. Simetria é aquela prática que a gente usa muito nas artes de dividir uma imagem ao meio, garantindo tudo que tem de um lado também pertencente ao outro lado. Então há uma correspondência. A partir de uma linha mediana, tudo que tem de um lado tem do outro. E a simetria africana também acontece dessa maneira. Vamos analisar o relevo africano e perceber como ele é simétrico? Vamos ver então as características tectônicas do continente africano. A gente pode perceber que o continente está bem no centro de uma placa tectônica e apresenta exatamente neste ponto aqui, central do continente, uma ruptura na placa, uma falha que começa ali na Etiópia e se estende para o sul do continente. A placa tectônica africana está rompendo milímetros ao ano, mas rompendo. E isso traz características naturais específicas. A gente coloca ali, bem ao centro da África, essa linha de simetria no Equador e aí a gente percebe que tudo que tem de um lado dessa linha tem do outro. Uma cordilheira lá em cima no norte chamada Cadeia do Atlas, praticamente na divisa com o Mediterrâneo, e lá no sul os montes Drakensberg, na África do Sul. Então são duas cordilheiras importantes no continente, uma em cada ponto. Vejam a simetria. O que tem em cima tem embaixo nesse mapa. Outra característica de simetria está ali naquela região onde está rompendo a placa tectônica africana. A formação do Planalto do Etiópia e Planalto dos Grandes Lagos que estão de um lado e do outro dessa linha de simetria do Equador, mas garantem uma unidade integral conhecida como maciço etíope, causada exatamente por conta desse rift continental. Percebemos ainda ao centro do continente, nós temos tanto na parte centro-norte quanto na parte centro-sul dois planaltos. O Planalto ali central do Saara e o Planalto de Bié, ambos planaltos centrais do continente africano. Então a gente percebe que tudo que tem na parte norte do continente tem também na parte sul, garantindo assim a ideia de simetria. Vejamos este mapa, que é um mapa do ipsométrico da África. Notem, dobramentos modernos. O que são eles, hein, gente? São montanhas recentes, formadas pelo deslocamento das placas tectônicas que acabam se batendo e amassando, formando montanhas. Os dobramentos modernos são modernos porque se constituíram nos últimos 70 milhões de anos. Ai, mas é muito tempo. Porém, geologicamente, não é tanto tempo assim. É praticamente a nossa era cenozoica e o nosso momento histórico. Nós estamos no quaternário, na era cenozoica, e os dobramentos modernos aconteceram no terciário. Ah, um período anterior da nossa mesma era. Então, nós temos ali os montes Atlas, como dobramentos modernos, e o maciço etíope, como dobramento moderno. Uma outra característica de relevo que vocês precisam conhecer são os dobramentos antigos. Estes, sim, formados há muito tempo atrás, muito antes da nossa era geológica, lá na pré-cambriana, lá na paleozoica, eras muito antigas do planeta. Eram montanhas altas, mas com a erosão ficaram baixas e arredondadas. Essas são as características dos montes Drakensberg, lá na África do Sul. Então, vejam, a África tem dois dobramentos modernos, lá em cima, no mapa, ali onde fica o Marrocos, os montes Atlas, na parte central do mapa, o maciço etíope, e na porção sul do mapa, na África do Sul, dobramentos antigos, os montes Drakensberg. Olha aí, eu falei do rift continental ali na Etiópia, vejam, são dois pedaços da mesma placa que está rachando e forma essa cordilheira dividida por essa fissura aí que é a borda desses dois pedaços da placa tectônica. Vejam aqui o esquema. Vejam aqui a área de ruptura da placa pontilhada, formando aí áreas altíssimas, montes altíssimos, e temos aqui ainda a explicação de como o magma vindo de baixo faz a curva embaixo da crosta e faz com que os pedaços da crosta que funcionam como barcos comecem a se separar, rompendo. É isso que está acontecendo ali. A gente chama esse processo de divergência de placas tectônicas. Chegamos então neste ponto aqui. Uma classificação rápida, um resumo rápido do relevo africano. O que a gente precisa conhecer? A parte da cadeia do Atlas, dobramento moderno, o planalto de Etiópia, o maciço etíope, uma área de rift que também forma dobramentos modernos, e lá embaixo, dobramentos antigos, montes Drakensberg. A ideia de que a África tem dois planaltos centrais, um ao norte e um ao sul, o planalto de Bienes Sul e o planalto de Tibeste, ou também conhecido como planalto do Saara, ao norte. E toda a parte externa de contato com os oceanos é uma área de planície. Então a África tem planícies litorâneas. Essa é uma característica básica do resumo, é um resumo básico de características do relevo africano. Chegamos agora a características de hidrografia. Vejam o mapa dos principais rios do continente. Não podemos ignorar que nós temos aqui um dos principais rios da África e do mundo. Um rio que corta ali a região do Mali e que passa com água, tendo água constantemente. É um rio que a gente chama de perene, e não fica sem água nunca. Passa pelo deserto do Saara e deságua ali na Nigéria. É o rio Niger. Ok? Um rio importante aí porque ele permite a irrigação e a produção de alimentos em todo o seu curso. Outro rio importante, no centro da África, um rio que corta a principal floresta africana, a floresta do Congo, chamado de rio Congo. Ele, assim como o rio Amazonas, é um rio que ajuda a formação da floresta e do clima úmido tropical florestal. Chegamos ao rio Zambese, um rio que é extremamente conhecido por sua aptidão aos esportes radicais, por exemplo, canoagem ou ainda o que eles chamam de rafting, que o pessoal desce em boias ou em botes as quedas do rio. Um rio muito perigoso, um rio planáutico, com corredeiras muito fortes e com quedas d'água maravilhosas. E, por fim, o principal rio do continente africano, o maior rio do mundo, o rio Nilo. Ele nasce ao centro-sul do continente, corre deságua no Mediterrâneo. É o rio mais longo do mundo, por alguns metros maior que o rio Amazonas. Um rio que corta muitas regiões, mas também é um rio perene, cortando aí o Saara. E ele deságua no Mediterrâneo formando um delta, uma área de deságua em vários canais que abre em forma triangular. Vemos nessa imagem de satélite que o rio Nilo ele corta o deserto. As populações egípcias habitam o vale do Nilo, mas especificamente aqui na área de delta, que é exatamente aquela abertura em deságua em vários canais que permite, por exemplo, a criação de áreas produtivas, agrícolas. Nós temos a principal concentração populacional egípcia nessa região. Beleza? Então, dá uma olhada aqui no esquema do delta do Nilo, no baixo Egito. Nós vemos aí a abertura em forma triangular que lembra a letra grega delta, por isso o nome de deságua e delta, que é um deságua normalmente de um rio plano e mais lento em suas corredeiras. Ele forma ilhas de deságua em vários canais. Beleza? Essa porção superior do continente onde está o deserto do Saara só tem rios temporários, ou seja, intermitentes. Rios que secam numa época do ano. A gente vê o Nilo ali como um rio perene, apesar de ter afluentes intermitentes, ele não é intermitente. O principal rio desta região intermitente é o rio Quedes, que é um rio que só existe à medida em que chove no centro do Saara. Então, é uma área muito seca onde só existem oásis, concentração de água que permite algum surgimento de vegetação mais tropical. mas não tem rios perenes e que correm o tempo todo nessa região. O clima africano também é necessariamente simétrico. E aí vamos pôr as porções climáticas em simetria. Olha só, ao centro nós temos aqui o Equador, o Trópico de Câncer na parte norte, Capricórnio na parte sul, e aí a gente percebe que existe duas porções extratropicais semelhantes, de tamanho semelhante, e duas porções intertropicais mais quentes também de tamanhos semelhantes. A simetria é muito clara, porque a África é um continente muito central no planeta. E aí o clima obviamente vai refletir norte e sul como se fosse um espelho, daí a ideia de simetria. Ao centro nós temos aí o clima tropical equatorial, na verdade, um clima muito quente e muito úmido, o clima tropical continental em amarelo, que vai ser o clima típico da savana, quente e úmido também, e aí nós já temos, além do clima tropical que eu marquei aqui com as setas, nós temos um clima de transição entre o tropical e o desértico. O clima de transição é este aqui, que a gente vê com uma cor meio caramelo, onde tem escrito Sahel, e onde nós temos o entorno do deserto do Kalahari, e aí nós temos aí o clima que a gente chama de semiárido, não é nem árido, não é nem desértico, nem é tropical, ele tem chuvas esparsas, mas tem chuvas durante o ano. Basicamente, temos o clima desértico, aí sim um clima árido, formando o deserto do Saara, o deserto da Namíbe e do Kalahari, e nós temos lá em cima o clima que a gente conhece como mediterrâneo, que é um clima que tem verões quentes e secos, invernos frios e úmidos. Essas características climáticas a gente pode perceber nos climogramas colocados aqui, vejam, clima desértico com baixíssima chuva durante o ano, o clima tropical ou equatorial com chuvas mais concentradas aí no período do verão. A vegetação no continente africano, claro, vai refletir a característica climática, também é simétrica, portanto. A gente vê, então, basicamente, aí o Equador marcando a simetria, a vegetação mediterrânea formada por maquizes e garrigues nos pontos extremos do continente, passando depois para o semiárido e para o árido com vegetação desértica com os cactos, pontilhados aí por algumas áreas tropicais quando tem água no meio do deserto, raras vezes, por oásis. Nós temos o semiárido no clima amarelo com vegetações que a gente chama de estepes, que é aquele mato seco, aquele arbusto seco que existe na transição do tropical e do desértico. A vegetação tropical, que é a vegetação de savana, que é a vegetação formada por arbustos, por gramíneas e por árvores com troncos retorcidos, árvores estas que têm troncos retorcidos por consequência do solo ácido laterizado, e a vegetação central, que é a vegetação equatorial florestal, a floresta do Congo. A gente pode ver isso nas imagens. Olha aí a vegetação de savana, arbustos adaptados ao clima quente e seco do verão, frio e úmido, quente e seco no verão, frio e úmido no inverno, com inclusive cactáceas no meio delas. Você tem então as maquizes aqui e os garrigues aqui, que são a vegetação típica mediterrânea. Aqui, a transição entre as estepes, que a gente vê num primeiro plano nessa foto, essas gramas secas são o estepe, e a vegetação desértica, que ou é ausente ou é formada por xerófitas, que são as cactáceas, vegetação que armazena a própria água. E as savanas, a vegetação do rei leão, que é a vegetação com árvores distantes entre si, mato, grama e arbustos entre elas, uma vegetação tropical, formada aí por três substratos, arbóreo, gramíneo e arbustivo, e com árvores amplas, abertas, com troncos retorcidos por causa do solo laterizado, como eu disse um pouco antes. As florestas tropicais são vegetações muito densas, formadas basicamente por árvores. Neste caso, a floresta do Congo é também a casa dos nossos primatas mais exuberantes, os gorilas, basicamente muito parecida com a floresta amazônica, uma floresta tropical, equatorial, latifoliada. Aí um resumo dos aspectos naturais da África. Os dobramentos modernos dos montes Atlas, aqui o Rift Valley que forma dobramentos modernos também na região do maciço etíope, nós temos uma região importante de deserto no Calahari, o deserto do Saara, e uma transição que a gente chama de Sahel, que é a transição semiárida, que a gente viu no clima e na vegetação de estepes. Uma transição entre o Saara e a área tropical das savanas. O Sahel é importantíssimo, é uma faixa em que temos a maior pobreza do planeta, justamente porque as populações perderam seus territórios durante a colonização e os territórios que mantiveram poucos e raros foram desmatados e o que a gente vê é o avanço da desertificação. Por isso é a região mais pobre, onde a humanidade mais sofre de fome, de subnutrição, e é também a região de maior impacto com perda de solos agricultáveis por conta da desertificação. E é o que a gente vê aí. O deserto do Saara avançando sobre o Sahel. Sahel é esse que vai tendo cada vez menos chuva, cada vez menos precipitações. A área vermelha com baixíssima precipitação, a área laranja com baixa precipitação, a área amarela com um pouco mais de precipitação e aí já começa a parte tropical da África. Um dos projetos para combater o avanço da desertificação e o avanço do Saara foi a criação de um negócio chamado o Muro Verde, o Cordão Verde na África. Uma tentativa da União Africana junto com os países do Sahel para gastar 8 bilhões de dólares no reflorestamento desse espaço. Até agora menos de 15% foi reflorestado, ainda é um projeto, mas que teoricamente quer garantir o não avanço da desertificação, quer combater o avanço da desertificação. Até 2030 era para estar concluído, em 2016, como eu disse, menos de 15% já foi revitalizado e reflorestado. Então é um projeto para conter a desertificação, nada mais do que isso. Meus lindos e minhas lindas, ficamos por aqui na questão natural africana. Basicamente, numa próxima aula vamos falar da questão humana, cultural e depois política econômica do continente. Um grande beijo a todos, mantenham-se muito saudáveis, tchau! Tchau!